Muito obrigado, iFood, por proporcionar para esta live eventos maravilhosos. Alô! Salve! Que isso, que isso? Todo mundo aqui já? Que organização, mané. Que organização. Tá todo mundo dentro? Sim. Para, para, para. Quase emiro. O Luciano, deixa eu estartarei, beleza? Calma aí, não puxa não, não puxa não. Não, não, você que manda, alguém caiu, inclusive. Marcelo caiu, eu caí, mano, eu caí, eu caí. Qual é, cara? Pô, quer dar uma... Marcília! Boa, Renatão! Tô voltando, tô voltando. Boa, Marcelo. Agora é o seguinte, vocês querem dar um boa noite especial para a live? Posso começar aqui pelo Sr. Alvos? Pô, em ordem alfabética? Alvos! Agora você vai acertar, hein? Muito boa noite a todos aí, boa noite, Chad, boa noite, Quasimiro. Hoje venho para vencer. A ordem alfabética está aqui com o nome das pessoas no Discord, então, por exemplo, o Maciel, o nome dele não está, né, normal aqui. Guilherme Eutrão, o doente. Boa noite a todos. Hã? Um prazer inenarrável estar aqui. Expectativas para a partida que queremos realizar? Meus talentos no desenho se equivalem ao de uma criança de aproximadamente cinco meses de idade. Entendi. Chico Moedas. Porém, a minha habilidade para adivinhar desenhos... Evita falar muito, Beltrão, vambora. É de um adulto, cala a boca, Rota. Chico Moedas. Boa noite, queridos. É que o trabalhador possa finalmente se emancipar dentro desse sistema covarde. Ah? Esse rolo no compressor vai parar por aqui, é isso. Dá ali. Tá bom. Dereck, ô Dereck, ô Dereck. Ô Dereck. Seu recado, seu recado. Uma boa noite a todos. Eu vou apresentar os piores desenhos, mas os melhores palpites. Com certeza. Perfeito. Marciel Vugo, o Lambo Pica. Que isso, cara? Tem que falar. Você quer explicar... Esse é o nome dele no Discord. Você quer explicar porque o seu nome no Discord é Lambo Pica? Quatro. Como é que foi, mano? Alguém lembra dessa porra? Eu lembro. A gente tava vendo alguma coisa de carro... Transformers. Tinha uma Lamborghini, né? Tu falou Lambo Pica. Não, era Transformers. É de cabeça? É, foi isso. Tava vendo o Transformers e falei, pô, que Lambo Pica, tá ligado? Entendi. Aí tu falou, pô, Lambo Pica. E eu virei o Lambo Pica, pô. Entendeu? É satisfação todo mundo aí, tamo junto. Desculpa o Lambo Pica, desvendo. Tem que exaltar também o presidente do Discord, né? Que na hora ele alterou o nome. E estamos falando com ele. Ninguém consegue alterar. Lorde Piquizada. Pedro Roque. Boa noite. Salve, meu amigo. Boa noite a todos. Não espere nada de mim. Isso. Tá bom. Dito isso, já vou colocar na tela. Vai, vou começar, hein? Vai. Três, dois, um, bora. Foi. 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 Rock Pryer no design. Agora Rock Pryer. Fudeu, tem que ver no Google. Meu Deus, cara. Tu sabe como é que desenha comida? Às vezes não é... Porra, é gelo. É gelo. Não, calma aí, calma aí. É gelo é brincadeira, hein? Você quer... Pô, que isso, pig? Fudeu. Porque é preto e é branco, hein? Hã? Oi? Cara, fiz tudo errado, gente. O que você tá fazendo, cara? Eu tinha que ter pintado o fundo de preto. Não posso esquecer. Fomigueiro, formigueiro. Não, é comida. O que é preto e a branco é absurdo. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, gente? Desculpa. Calma, calma. Remake, remake. Não, peraí. Calma aí. Que remake? É... Calma, ó, ó. Não, não, não. Não, 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 não. Que isso, cara? Que isso? Não, não, não. Que isso? Já toma, já toma. Tá valendo. Que isso? Sal? Ah! Que isso? Ah, tá. Pô, não pode escrever, cara. Para de ser ladrão, filha da puta. É a primeira fodada, mano. Para de ser ladrão, cara. Como é que eu sou ladrão, cara? Porra, você é burro, gente. Loucura isso aí. É impressionante como um dos jogos mais famosos da história não consegue ser apropriadamente jogado neste grupo. Pô, tu roubou, mano. Gente, peraí, mano. Que tipo de ladrão é esse que eu sou, cara? Tu escreveu o saldo, filho da puta. Que tipo de ladrão é esse que rouba e fica em primeiro? Eu sou coração, irmão. É diferente. Alvin, por favor, você é artista. Você é artista. Não escreve. Não pode escrever. Não pode escrever. Loucura que o Pigsado fez aqui, hein? Que escrever, cara? Poxa. Não existe um alimento com essas duas cores. Me desculpa. Pô, isso que é isso? Que é isso? Que é isso? Dinheiro. Estamos falando de dinheiro. Estamos falando de dinheiro. Poxa, mano. O que é isso, eu vi? Ah, para, para, para. Impossível, impossível, impossível. Para. Cara, gênio, 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 gênio. Gênio, gênio. Caralho. Gênio, gênio. Tá valeu. Tá valeu. Moleque. Tá valeu, tá valeu. Vamos lá. Vamos lá. Moleque, que foi absurdo agora, viado. Caralho. Não! Magulho era comida, cara. Poxa, filhado da puta. Caralho. Fez um dinheiro, cara. Não fez dinheiro, porra. Pelo amor de Deus, cara. Ah, para, para. Essa é a cor do alimento? Para, para. O que você acha, irmão? Ah, cara, que... Essa é a cor do alimento. É... Não, não é possível. Não tem outra... Acabou, é isso. Para, para. Para, gênio. Para, gênio. Não, possível, mano. É inglês? Tem inglês? Vem, Chico. Vem, Chico. Vem comigo, mano. Não, peraí, gente. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Gente, o que é, mano? Tá bom, tá bom. Bem desenhado, bem desenhado. Foi bem desenhado, sim. Foi bem desenhado, sim. Foi bem desenhado, sim. Se alguém olhar... Dá para voltar, dá para voltar, dá para voltar. Volta, volta, volta. Não, não, não vem, não. Não vem de diquinha, não. Não vem de diquinha, não. Às vezes, o caralho. Ih, mano. Cara, que porra é essa, mano? Faz o tempo que eu faço o meu. Faz o tempo que eu faço o meu. Que isso, cara? Cacau! Marcial. Interrogação. Cacau. Ah, frambuesa é um caralho, moleque. Pô, eu vou ter que... Pô, na hora do desenho, eu vou ter que olhar o Google. Pô, irmão, o do amigo cai espinafre. O meu cai frambuesa, pô. Ah, mano. Pô, esse aqui não tem jeito. E eu vou disparando no último lugar. Aqui não tem jeito. Aqui não tem jeito. Ela pode ser assim, ó. Tô tentando, irmão. Ela pode ser assim. O Beltrão vai ficando pra trás. Ela pode ser assim. Também eu pedi o iFood, mano. Tô amassando aqui também. Ela pode ser assim. Cara, eu bopo reto. Que isso, gente? Mas ela pode ser assim também. Ela pode ser assim também, entendeu? Ela tem esses dois formatos. Se não é queijo, né, Nath? Aí você pode colocar assim. Pô, sei lá. Você pode colocar aqui uma... Isso é war. O meu war. Pode colocar aqui um negocinho aqui. Mas não muito. Mas não muito. Porque ela é pequenininha. O que é isso? Pô, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, galera. Pô, não sei mais como é que eu posso... Não sei mais como é que eu posso... Eu sei, eu sei, porra. Eu não sei mais como é que eu posso... Puta que pariu, mano. Foi essa brincadeira. Pelo amor de Deus, gente. Não. Agora ficou bom, ficou bom, ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Foi ótimo, Cazé. Foi gênio. Foi gênio. Foi gênio. Calma aí. Calma, calma. Isso aqui? Não, aí ele tá se perdendo. Eu acho que o grande desafio não está em acertar. Isso aqui... Da forma que colocaram no jogo. O cara desenhou a lâmpada do gênio, tá ligado? Não, claro. Isso. Isso aí. Isso aí. É isso aí. Pô, eu não acreditava em ser porra. Pô, pelo amor de Deus, galera. Galera, você tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Eu nunca comi dessa cor. Tá correto. Pô, vai tomar no... Eu fiz o gênio do Habibs, cara. Tá certo isso? Eu fiz o gênio do Habibs. Foi gênio. Foi bom. Eu fiz o gênio do Habibs, porra. Ah, mano. Não achei a cor de mostarda, irmão. Caralho, a cor de mostarda é amarelinha. Ela é amarelinha, cara. É massa, cara. É frio branco, filho. Não passa ovo em cima, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. É frio branco. É frio branco, filho. É frio branco, filho. É frio branco, filho. Pô, pelo amor de Deus. Pô, deu. Pô, deu, Marcelo. É... Merda de desenho primeiro. Vai tomar no cu. Vai, Marcelo, desenho. Pô, pelo amor de Deus, galera. Galera, não tá do meu lado. Ei, pudeu. Essa é a cor do alimento, filho? Caralho, difícil isso aqui, hein, mano? É... Pô, não sei mais o que fazer. Caralho. É... É... Eu sei. Tem isso. Meu Deus, não é isso? Tem isso. Aí... E tem isso. Versus. Oi? Esse aqui a gente conhece. Esse aqui a gente conhece. É impossível que não é enroladinho, pô. Esse aqui a gente conhece. É enroladinho só. Não, eu não posso falar mais. Diz o salsicha. O da esquerda não parece... Para! Meu Deus do céu! Para! Cultura dos alimentos, pa caralho! Bandido, cara. Cara, é difícil, mano. É difícil. É difícil. É... Pô, o meu ver é muito difícil, gente. Pelo amor de Deus, mano. Ah... Cara, eu não sei mais o que fazer, gente. Perdão, mano. Eu vou brigar pelo topo. Eu vou brigar pelo topo dessa porra. Eu vou brigar pelo topo dessa porra. Caralho, tá difícil. Eu vou brigar pelo topo. Desculpa, gente. Só isso que eu gostei de dizer. Eu vou brigar pelo topo. Eu vou brigar pelo topo, porra. Eu tentei fazer uma... Tá ligado? Eu nem sabia que essa coisa existia, cara. Gente, gente. A laranja me lembrou a topanga. Agora... Fudeu. Caralho, mas tava difícil demais, mano. Toranja e a laranja com o fundo vermelho. Com tora, com tora. Vamos lá. Como é essa, cara? Não começa com a porra, não, mano. Decola, filho. Vai. Só acha o porra, né, Pig? Cadê, Deque? Cadê? Calma, calma. Ele é assim. O Deque só começa a desenhar na metade do tempo. Calma. Calma. É... Ah, vou falar que é a privada de novo. Calma. Não. Fogado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou ter que pintar o fundo, mano. Meu Deus do céu. Ele sempre quer fazer isso. Ele sempre quer... Olha o tempo que ele já caiu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que que é isso, Dere... Ô, Dereck. Que que é isso, Dereck? Que é isso, cara? Calma, calma. Sortou, sortou. É aqui que tá o tudo, gata. Ah, vai. Solta. É isso aqui que a gente tá falando. Pega o gato pro lado. Isso, cara. Fantasma? Não. Vamos denunciar. Vamos denunciar. Não, não. Não, para. Denuncia. Cara, que isso? Para, para. O que é isso, Dereck? Foca no branco. Foca no branco. Daqui é muito difícil. Daqui é muito difícil. Calma, calma. Ah, calma. Chico, o nabo foi bem, tá? O que é isso, cara? Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Puta que pariu. Ah, não, não faz isso. Mentira. Eu sei, mano. O que é isso, cara? Tu foi gênio daqui. Você é gênio, mano. Isso aqui é muito difícil. Puta que... Não, isso é mole, mano. Isso é para quem assiste. Isso é mole. Para quem assiste, isso é mole. Para quem vem, isso é mole. Porra. Caraca. Porra. Ah, tu foi bem. Porra. Tu foi bem, foi bem. Tu foi bem, tu foi bem. Só o fundo cinza que eu... Eu não tenho perdido o cinza. O fundo é branco, cara. Eu não gosto de ser branco. Como é que eu vou comentar o branco no branco? Tá ligado? Foi bem, irmão. Caramba, correto. Agora, tá de sacanagem. Prepare para um desenho de gênio. Vou ver no Google primeiro como é que desenha. Pera aí. E vai perder a vez, hein, Pigsado. Tô comentando a primeira vez. Tem quadrado e tem redondo. Tem para todo mundo? Ele já tá cantando a jogada. Aqui, ó. Talvez ele tá um pouco fora de... Era para ser retinho, tá ligado? É isso, cara. Para de falar, Vig. É isso, cara. É um prédio? Não, parceiro. Ó. É, parceiro. Calma aí. Talvez ele tenha exagerado um pouco aqui no redondo. Ah, sei. Aí, ó. Tem um bagulhinho aqui, ó. Desce a comer mesmo, eu acho. Joga por cima. É... É... Cara, é... É impossível jogar isso aqui, gente. Caralho! Pô, gente. Vamos lá, galera. Pessoal aí. Da gringa. Cara, para de falar, Pigsado da puta. Falando o quê, porra? Você tá dando spoiler, mano. Gente, isso aqui... Isso aqui vem de um recipiente, tá? Para de falar, Pigsado. Ué, loucura isso. É para desenhar, cara. Tá bom, para aí. Desculpa, desculpa. É impressionante, mano. Pô, mas eu mesmo falando assim, não consegue. São muito ruins. Moleque, mas não tem mais nada com isso, mano. Só tem isso, mano. O quê? Tu nem acertou? Eu não sei mais desenhar. Não, cara. Eu tô perto. Eu tô perto há meia hora, tá ligado? Já acabou minha... Ô, Pig. Eu sou horrível desenhando, mas, tipo assim, isso é o melhor que tu entrega, mano? Infelizmente, no momento, sim, parceiro. Peço desculpa aí. Nossa senhora. Inacreditável, em sério. O que que deve dizer essa porra? O que que era? O que era? O Waffle. O Waffle do quê? Não é o Waffle, mano. Não é o Waffle, mano. Não é o Waffle, não é o Waffle, não é o Waffle. Impossível, impossível. Juro por Deus, mano. Vai tomar no cu, mano. Pô, tá muito bem desenhado. Mano, isso aqui vai ser muito difícil. Não, Dava, o problema é que era o plural. Você desenhou... Você tinha que ter desenhado vários Waffle, mano. Pô, eu desenhei um redondo e um quadrado, pô. Pelo amor de Deus, cara. Que isso, cara? Que isso? Mano, vai ser... É o submarino? Que isso? Cara, isso tá parecendo uma banqueca, mano. É uma banqueca, mano. What the fuck? Hã? Oi? Que isso? Travou aqui pra mim. Travou, travou. Travou. Travou pra mim. CPI, CPI. Não. Que que é isso? Travou pra geral? Travou pra geral. Parou. E travou legal. Parou o show? É o quê? Pra mim travou, não falei. Não. Travou pra todo mundo sobre mim. Não faz isso, não, jogo. Que isso? Ah, mano, tá carregando aqui. Que loucura. Que isso? Sabotado. Eu acertei, com certeza. Acertou o quê, cara? Dá pra colocar ainda aqui o bagulho, cara? Não dá pra ir aí. Que que faz? Coisa travada. Ela tá enviando, mano. Ah, não faz isso, cara. Tá travando. Tá travando. Eu tô fazendo o que eu posso. E o F5? E o F5? E o F5? Pô, aí é foda. O que deu? Pô, isso aí é um vestido, pô. Era pra eu ter feito de outra cor, eu acho. Cara, como que você acha? É porque é a cor do alimento, né? É a cor do recipiente, entendeu? Calma, não fala, cara. Para de falar, cara. É impressionante. Cara, é impressionante, mano. Ele não consegue, ele não consegue. Ah, mãe. Peraí, peraí. Aqui é tudo... Imagina, suco de toranja. Que isso, cara? Impossível, mano. Beleza. Cara, isso aqui é o sacanagem. Não, calma. Tu faz de boche. Dá pra dizer o que é isso aqui, né, galera? É que se não for pizza de calabresa, acabou o mundo. Ó, isso aqui... Pô, tu come... Quê? Tu joga o suco na pizza? Que isso? Caralho. Tem que pelo menos dois paros falar, cara. Caralho, por favor. Que que é isso, moleque? Pô, é porque... Pô, gente. Ah, acho que eu entendi agora, só que é... Acertei. Que isso? Perfeito, moleque. Tu é muito bom. Porra, velho. É muito fácil, cara. Tu é muito bom. Vem comigo. Pô, não posso acreditar, mano. É uma vergonha, mano. Esse desenho é uma vergonha. Eu não posso acreditar, mano. Dependendo do que for, eu vou quitar já daqui mesmo. Ah, vai se fuder, Vick. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Porra, mano. Ah, para, 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 para. Ah, isso que aconteceu aqui agora... Pô, esse cara é maluco, cara. Esse cara é maluco. É maluco, cara. Pote de mostarda, cara. Por que eu não usar java de suco, porra? Pô, tu não fez um hot dog, porra? Pelo amor de Deus, cara. Porra, as mulheres que vão fazer uma porta agora. Porra, mano. Começou. De novo. Ah, Guilherme, ela tentou o Wave, porra. Ah, mano, eu caí de novo, cara. Vai tomando o cu, mano. Que isso? Volta que tá indo a melhorar. Ah, meu Deus, eu quase morri. Impossível não ser isso aqui, com toda a respeito. É, mano. Ih, gente, não é de comida? Só que... Cara, eu juro, meu Deus. Ah, cara, eu juro. Aqui, ele travou de novo. Parabéns. Parabéns à organização do evento. Parabéns. É um absurdo o que estão fazendo. É um absurdo o que tá sendo feito aqui, meu irmão. Porra, mais uma vez... Cara, sério, o que que era isso, meu irmão? Calma, eu tô fazendo ainda aqui, ó. Travou, meu irmão. Travou, meu irmão. Não, tu tá de sacanagem. Não, tu tá de sacanagem. Você tá de brincadeira, Marcelo. Eu fiz um chocolate branco, pô. Não, não, não pode ser. Ali, mano. Aqui, você vai ver que o chocolate branco é branco. É o fone, viado. Pô, tu desenhou a antítese da parada. Tu fez o oposto. Não, eu desenhei o chocolate e depois eu fiz o chocolate branco. Pra entender que é chocolate, tá vendo? Então, apareceu um prédio. Apareceu um prédio. Mas, Marcelo, se o tema é comida, ninguém vai achar que é um prédio, entendeu? Não sei, vai que é o prédio da... Foda-se, esqueci o nome do filme. Mano. Não pode muito. Tenta fazer um gartifone, mané. Será que não é melhor? Pelo menos ele é teu fone. Já, já, já. Vambora. Comida? Comida também? Ali, meu. Gartifone, todo mundo tem que digitar aí. Ó, entrou. De cola ao vinho. Na moral, você fez uma jarra de mostarda. Depois colocou um... Eu não entendi o que era aquilo. É uma pizza de calabresa, pô. Como é que ele entendeu o bagulho ridom, cheio de bagulho vermelho? É, a pizza... Pô, a pizza foi... Pô, essa é nova pra mim. Agora é mostarda na pizza. Já não chegava o ketchup. É porque tem polista. Tá no resenho é morto. Tá no... Maneiro é purê no cachorro quente. Pô. E começou, hein? Ah, não começa, não, hein? Não começa, não. Pô, manda de novo. Não, 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 não. Trimes foram cometidos em tão pouco tempo de jogo, né? Agora vai. Agora vai. É, foi agora vai, pelo jeito. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Pode ficar à vontade. Três, dois, um. Let's go, boys. Três, dois, vambora. Sobre comida, hein, galera. Tem que digitar sobre cozinha. Sobre comida. É... É... Caralho, maninha. É... Foi inacreditável, né? Isso é que fala. Ó, esse aqui é perfeito pra... Não pô, é sem perder a linha, hein, gente. É, gente, pelo amor. É na disciplina, hein. É na disciplina, acho que eu já perdi um pouco a linha, inclusive. Botei sim, botei barulho. É, eu sabia, mano. Não, então, não perde a linha, não, cara. Não, eu tô gastando, tô gastando, tô gastando. Vai ter que ser isso aqui, irmão. Esse aqui tu pode tirar o chat, mano. Não tem como... Vai ter que ser esse aqui. Vai ter que ser esse aqui. Não, o chat é gênio. Vai me dar cola. Se liberar o chat, eu vou colar. Eu vou colar. Não pô, telefone, hein? Isso aí é diferente. Eu vou colar. Não soltou, hein. Falta uma pessoa, hein, galera. Ixi, que é isso, mano? Que é isso? Que parada. Ah, mano. Que parada. Mano, eu não sei o que fazer. Esse jogo aqui é espetacular, pra ser. Papo reto. Caralho, tem que tomar muito cuidado, mano, com os desenhos. Caralho, muito foda, cara. Muito foda, muito foda. Quem impediu isso aqui é gênio do futebol. Caralho, foda que eu sou muito ruim no desenho, mano. Meu Deus do céu. Inacreditável. Agora, pra caracterizar, eu boto isso aqui. Tá aparecendo um... Caralho, mano. Tá aparecendo um... Aquilo? Não! Impossível, eu ganho esse erro. Desenho é muito difícil, mano. Não, não, não vou fazer essa porra, não. Assim, calma. Calma. Desperdão aos fãs. Calma. Calma, mas isso tá muito ruim também, mano. Assim, tudo assim. Passo com esse. Puta que pariu. Fez do jeito eu ia burro aqui agora, né? Entendeu? Pra aparecer... Pra aparecer ele, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ficando aqui o meu chat, tá, galera? Peço perdão. Não, fica à vontade, querido. Cara, eu acho que eu mudei bem no meu. Ah, não tem mais o que fazer aqui, não. Ficou muito escroto, cara. Ficou muito escroto o meu desenho. Meu Deus do céu. Cara, eu sou uma tragédia. É. É muito triste esse papo reto. Eu espero que... Melhor quem desenha melhor que eu, com certeza. O que ele faz na parede de casa é loucura. Cara, o que que é... Pô, eu tenho dúvidas aqui, quem fez isso aqui. Comeu com ele, irmão. Pô, gente... Eu fizera um filme, pô. Pô, bale pro reto. O bagulho tá... Fazer sacanagem. Fazer sacanagem. O bagulho não tá mal feito aqui. Caralho... Não! Não, acho que tá... Tá bom, não. Fechei aqui. Parei. Caralho, fodeu. Que morra, senhoras? Calma! Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Ah, tem como afinar o lápis, pô. É... Pô, fodeu. Caralho! Não sabia disso. Como é que esse tempo que não acaba nunca, filho? Sim, mano. Mas é bom também pra galera fudir. Que isso aqui, cara? Que isso? Que que é isso aqui, cara? Que isso? Pô, que é isso aqui, cara? Que isso aqui, cara? Pô, não posso acreditar. Que isso aqui, cara? Que que é isso, cara? Que que é isso aqui, cara? Que que é isso aqui? De hoje eu não passo. Que que é isso aqui? De hoje eu não passo. É... Bom, eu fui na sangue, filho. Eu tenho que pensar que... Que isso, cara? Caralho, difícil, hein? Caralho, aí fodeu. Não, isso porque o bagulho... É sobre comida, tá ligado? E olha o que que já tá aparecendo pra mim, mano. Vai tomar no cu. É, acho que vai ser isso aqui, mano. Puta que pariu. É... Caralho, esse aqui tá maneiro. Esse aqui tá maneiro. Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá maneiro. Calma. E... Oxe. Caralho, não precisa de tempo agora, hein? Eu preciso de tempo. Beleza? Caralho, tô sendo artista aqui, hein? Pô, aqui tá... Tá complicado, hein? Cara, de que que botou isso aqui, hein? É uma bosta o meu desenho. Vai tomar no cu. Relaxa, irmão. Você não viu o meu. É... Caralho, vocês perdem a linha demais, mano. Caralho, moleque. Eu tô ansioso até o final, mano. Porra, que merda que eu tô desejando. Isso é graça. Que isso? Foda-se. Bagulho... Bagulho tá... Bagulho tá... Não! Pelo amor de Deus, gente. É isso, gente. Quando toca esse telefone é desesperador, pô. Bagulho é desesperador, pô. Beleza. Pô, palco reto. Meu desenho tá de gênio. Tá de gênio. Gênio da arte. Ele fodeu. O meu aqui ficou uma obra-prima. É, o meu tá difícil de... É, mas ficou ok. Pô! Pô, meu... E agora? Que isso, cara? Que isso, gente? Não, não pode ser... Que isso, cara? Não pode ser isso aqui. Isso aqui só pode ser... Só pode ser isso. Tá ligado? Só pode ser isso aqui. Nada bagulho. Pô, veio um trabalho aqui de gênio na minha mão, velho. Não pode... Pô, tipo assim, não pode ser outra coisa aqui, meu irmão. Cara, eu tenho certeza que esse desenho do Pig é de uma desplicência. Pô, esse aqui... Não tem jeito. Por quê? Cara, quem fez isso aqui é essa garagem. Puta que pariu. É aquele que eu acabei... Mano, não é possível, velho. Esse desplicência não pegou. Era esse que eu acabei de fazer. Ah, vai se foder, cara. Que isso, cara? É cada coisa que é minha parede. Eu vou cortar minha mãe, meu. Ela tem que trabalhar amanhã, mas coitado. Ai, caralho. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu tenho uma dificuldade... Tão grande... Em fazer... Um ser humano... Tá legal? Eu faço boneco de palitinho. Pra morrer. Porra, que é bizarro, moleque. É bizarro isso, cara. Característico... Cara, eu espero que tenha boa intenção de entender isso aqui. Caralho, fui tudo isso. Pô, esse movimento da mão aqui que eu faço, sai, cara. Toma. Ou se essa aqui não for... Ai, gente, eu não consigo mais que isso, não. Eu também não, mano. Vai porra. Pô, meu papai. Meu Deus do céu tá foda. Tá foda. Meu Deus do céu tá foda. Meu Deus do céu tá foda. Meu Deus do céu tá foda. Mais ou menos foda. Que isso, cara? Que baralho tá aprontando aí, tá? Eu tô tentando desenhar, mas é muito difícil, cara. Não! Calma, calma, calma. Pô, fiz... Aqui ficou aberto isso aqui. Caralho, meu ficou muito ruim já. Meu Deus do céu, mano. Fudeu, mano. Ah, mas dá pra saber, dá pra saber. Eu não tenho nem como... Certei o Santa Cruz aqui, mano. Pô, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui não tem como dar errado, gente. Tá bonito demais o desenho. Pô, dá pra adivinhar. Ah, gente. Ah, desculpa, gente. O que que chegou na minha tela aqui, gente? Só peço desculpa com o desenho, mano. O papo reto. O que é isso, cara? O que é isso? Hã? Pô, só pode ser isso. Sem sacanagem. O que que chegou na minha mesa agora, cara? Só pode ser isso aqui, tá ligado? Mas não é possível. Não posso acreditar, mano. Cara, sério mesmo. Pô, tem umas pessoas que desenham um bagulho que não faz sentido nenhum, cara. Fica tão pros caralhos já. Eu estou indo, eu estou indo perfeitamente nos desenhos. Vocês estão democionando. Tô tentando ser bem, sabe, incisivo, né? Agora é hora. E agora, velho? Agora é hora. E agora? Tá geral pronto? Tá geral pronto? Ó, queria já dar o disclaimer aqui. Libera o chat, aqueles caras. Vai, libera o chat. O primeiro é o Rock Bala. Vai. Cuidado. Meu Deus, cara. Tá, bora. Três, dois, um. Ah, vamos lá. Cara, o que que era aquilo ali, cara? É um frango ali junto? É um frango. Frango com quiabo. Ah, entendi. Porra, papo e ato, mano. Caralho, mano. Porra, porra. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. O palitinho de fássaro na boca, eu gostei ali. Que pariu. Ai, caralho. Caralho, cara. Pelo amor de Deus. Agora eu decolo. Porra, eu pensei que vocês estavam enfatizando baseado, né? Que rabão! Vocês me fizeram de Flamengo. Pô, o filme você é de Santa Cruz, né? Olha o decola. É, escreveu. Feijoado. Porra, tá dizendo. Que que é isso, cara? Mano, ele fez um feijão. Não, é o feijão. Desculpa, foi isso que foi desenhado pra mim. Caralho, Marcel. Pra gente, o Marcelo. Mas não é o Pig isso, cara. Pelo amor de Deus. Meu cabelo. Meu cabelo. Meu cabelo. Meu cabelo. O que que eu vou fazer, mano? Pelo amor de Deus, cara. Mano. Porra, você é louco de estragado, cara. Ai, Alvin. Que barabundo. Pô, papo reto. Ele quis fazer um filme. O pessoal é de maluco, pô. Desenha um filme, pô. Pô, cara, olha o Dequim desenhando o Pig, cara. Que desplicência, Dequim. Porra, que porra de desenho de merda é esse, cara? Chico dormindo, saindo com o iFood. Porra, caralho. Eu vi uma pessoa magra, né? Dequim estragou o meu. Dequim estragou tudo. Porra. Caralho, cara. Pelo amor de Deus. Olha o desenho do Praia, cara. Pô, cara. Meu Deus, cara. Inacreditável. Pô, inacreditável. Cara, sério. Esse desenho de Marista do Pig me destrói. Porra. Ô, Maciel. Ô, Maciel. Ah, pô. Olha o... Super criativo, hein, Maciel. Então, parabéns, hein? Pô, olha o vídeo. Olha o porco, cara. Porra, absurdo. Porra, você já fala do Twitter agora. O Pig tá parecendo o meme do Fu, pô. Ô, Babo Reto. Caralho. Ficou maneiro. Esse nome ficou de artista. O Pig ingerindo a pizza pelo nariz tá fora. É perspectiva do desenho, filha da puta. Olha aí. Cara, olha o Danquillo, mano. Que caralho. Que caralho. Alguém tem que tatuar esse Pig aí. Esse Pig não. Que isso, cara. Eu vou bigodar. Eu fui bem, eu fui bem. Eu fui bem nessa agora. Ô, Belti, que é um ESP, mano. Eu ia escrever especial, pô. Beltrão comendo chocolate. Aí, aí. Aí, aí. Sem picar maconha. Não tem jeito. Ficou bom esse desenho. Pô, ficou, tá ligado? Tipo assim, sugestão de... É. Já mais não. Bom, bom. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Vamos ver. Agora, 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 eu vou no olho, Alvin. Cai esse mirro, vamos ver. Papo reto. Pô, inacreditável. Chegou pra você isso, Alvin? Não, você vai ver, ó. Botaram o bengalo. Ali, ó. Ali, ó. Eu sou gênio. Eu sou gênio do desenho. Aqui, praia. São da moca, meu amor. É desplicença do desenho. São da moca, meu. Qual é, Alvin? O velho degustando uma boa pipa. Olha o poento. Esse aqui é sacada. Essa bengala no velho. Cara, esse é muito foda. Só que, pô, meu desenho ficou uma merda, cara. Ficou bom. Quando eu ia desenhar a menina, pô, não deu, mano. Ai, cara, gente. Olha lá, olha ele, olha ele. Cara, que é isso? O devolo colocou... Cara, tem um desenho muito desplicente, cara. Olha como é que fez o Pig, cara. Olha o bala. Com três olhos, cara. Só desenho, boneco, de... O Pig do daqui é absurdo. É absurdo, cara. É uma pessoa com cabeça rosa, pô. E uma pinta na cara. Porra. Caralho, cara. É absurdo, cara. Tá burrendo. Qual vai ser? Saideira? Vamos mais uma saideirazinha. Uma saideira. Bora. Sacanagem. Eu quero aquele Pig do Dereck. Eu quero muito. Eu baixei um. Bora. Mais um. Eu baixei tudo. Mais uma. Vai. Três, dois, um. Comida de novo, hein, galera. Comida. Disciplina, hein. Vai. O Chico perde disciplina e fica botando uma ponta mulher. Tá vendo? Não, não. É... Porra, pensa aí, cara. Vamos lá. Comida, hein, galera. Comida. Vamos lá. Comida, comida. É... Caralho. Foi difícil. Caralho, fodeu. É... Casimiro, eu fiz uma que pra você, se cair na tua primeira, tu vai chorar de alegria. Porra. Caralho. 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 Uma merda. Minha foi uma merda. Não! Minha foi um bagulho maneiro, hein. O meu foi simples, mas vão destruir o que eu fico. O meu foi uma merda. Porra, rapaziada. Aí perderam a linha, mano. Pô, perderam a linha é legal. Perderam a linha é legal. Perderam a linha é legal. Pique na vingancinha dele, certeza, meu irmão. Eu vou desenhar sobre o protesto. Não, eu não fiz nada de desenhar seu nome, não, Chico. Não fode, eu, hein. Caralho, calma aí, mano. Pô, isso aí certamente foi rock bala, né? Ah, todo mundo... Tudo sou eu. Tudo de ruim agora sou eu. Pô, ficou piscossudo. Pô, tá ali... Caralho, gênio. É gênio. É gênio do futebol. Gênio. É gênio. É gênio. É gênio. É gênio da bola. É gênio da bola. É gênio. Pô, eu não sei mais o que eu desenhar, velho. É muito difícil. Pô, eu não sei mais o que eu desenhar, velho. É... Pô, eu não sei mais o que eu desenhar, velho. Pô, eu não sei mais o que eu desenhar, velho. Pô, eu não sei mais o que eu desenhar, velho. É difícil, mas tá bom. Pô, não pode? Não pode isso aqui? Tá bom. Vou ser honesto. Tá bom. É cada pedido. Alguém falou de... Alguém falou que dá pra diminuir o pincel, né? Eu gostaria de saber como é que dá pra diminuir o pincel, né? Pra lá embaixo, pô. Embaixo da... Embaixo da... Embaixo da... Embaixo da... Ah, entendi. Agora foda-se também. Desculpa, eu não sei desenhar alguma coisa disso. É, eu tentei. Vocês são muito traímos. Pô, que isso? É cada pedido. Pô, eu me perdi aqui, eu achei mais isso. Cara, vai tomar no cu quem fez essa frase pra mim, cara. Pô, que isso? Pode fazer. É o limiar entre o porra engraçado e o... Não dá pra desenhar essa porra, irmão. Que isso, cara? Que isso aqui, cara? Pô, loucura o que aconteceu com a minha, mano. Não, aqui é loucura. Isso aqui é loucura, juro. Isso, gente. Não tem jeito isso aqui. Pra mim é isso aqui. Tá ligado? Caralho, não tem mistério aqui. Pra mim... Tá claro. Pô, o que veio pra mim aqui é o que ele tá bem desenhando. Tá porreto. É o meu. Deve ser o meu. Do jeito que... Do jeito que o senhor está citando, é o meu. Pô, é impossível, gente. Caralho, pô. Mas eu tenho que... Aqui também é... Porra, que merda de desenho que pariu, cara. Não, gente. Não é possível, gente. Porra. Não, peraí, peraí, cara. A gente fala disciplina. Aí é apagado no mesmo segundo essa palavra. E tu vê que sempre por aí a gente fala... Pô, peraí, gente. Quem começa a rir é quem? Pedro Roque. Eu só tenho uma frase. Esse que é o problema, tá ligado? Não entendi. Ué, eu só posso fazer um desenho. A gente tá botando tudo em todos os... Pô, gente. O que é isso aqui? É... Pô, é impossível, mano. Caralho, cara. Que poeiaça. Todo mundo dá pra desenho, né? Eu não sei mais o que fazer. Porra, caralho, fodeu. A minha... Mano, tá muito forte. Tá bom. É impossível, gente. Acho que a frase ficou incompleta aqui pra alguém que enviou, mano. Não sei o que era possível. Certeza que foi o Rock Barra. Caralho, que tudo é eu, mano. Porra. Só tem psicopata no brito. Eu vou levar um pouco de humor aqui pro meu desenho, mano. Que eu não tenho o que fazer. Virou uma piadista agora. Vamos rir. Não vou levar, não. Evitei. O cara é caolho aqui. É... É... Cara, eu paguei todo o meu desenho. Uma decisão arriscadíssima. Ô, mano, sério. Esse aqui ficou... Esse aqui ficou uma merda, cara. Esse desenho ficou uma merda. Ai, puta que me pariu. E agora? E agora? E agora? O que é isso, cara? Não, eu não vou, eu vou evitar. O que fizeram aqui é sacanagem, mas eu vou... Eu vou tomar no cu, cara. Certeza que foi o Rock Barra isso aqui, velho. Porra, gente, o que é isso, cara? O filho de Deus é minimalista. Cara, ficou uma merda no desenho. Ah, para. O que é isso, gente? Eu queria deixar claro que quem escreveu o Código Henrique é ocupado. O que é isso aqui, cara? Olha aí. O que é isso, cara? Cara. Não, sério. Quem fez isso aqui, cara? Porra, o que é isso, cara? Isso aqui é o... É isso aí mesmo. Cara, loucura mesmo. Isso mesmo. O que chegou aqui para mim é muita preguiça de alguém. Porra, quem é isso? Eu entreguei um desenho preguiçoso agora. Eu entreguei um desenho preguiçoso. Eu entreguei um desenho preguiçoso. Não, vocês estão muito preguiçosos, hein? Mas o que foi pedido foi coisa de maluco. Pô, esse aqui é o que é isso aqui. Que isso, gente? Pô, isso aqui é coisa de maluco. É mole. Perdoa o meu... Cara, papo reto. Quando você era criança? Vocês tinham vontade de saber desenhar pra caralho? Eu tinha. E ficou só na vontade mesmo. Também ficou só na vontade. Eu gostava de desenhar. Por que tu não faz desenho bom? Eu só gostava. É que eu comecei a desenhar. E eu fiz um pirulito ao invés de fazer uma pessoa. Uma cabeça completamente desproporcional. É... 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 É GÊNIO PORRA Eu sou Porra, não consigo Desenhar o que me mandaram aqui Impossível Caralho, mano Caralho Cara, quem que pediu isso aqui é Loucura, mano Eu vou dele por aí Isso aqui é coisa do velho, cara Põe uma legenda vazia Dessa que só pode ser o velho Que isso Ele é a farpa para o velho Porra, ele me critica Caralho, nada a ver, cara É a cara dele mesmo, tá ligado? Você tá roubando, Pixar? Eu tô tentando desenhar o meu aqui Que isso, mano Que isso, que isso O que é isso aqui, cara? Pode ser isso Cara, eu não tenho a mínima ideia, mano O que é isso aqui Alguém desenhou bem o meu aqui, mano Tá fácil Só pode ser isso Porra, bagulho Tô tentando fazer uma Uma analogia com o nome Eu sou Caralho É... Ele agora vem Nossa Pô, que isso Pô, que isso Papo ré, desse último desenho Agora foi a maior mamãe Eu queria Agora vocês vão passar vergonha Quem fez essas Maluquices aí, tá? O que eu fiz foi uma negação Mas, pô, também eu quis mandar eu desenhar Agora os que escreveram serão denunciados Papo ré É agora que pega, mano Olha lá, sabia que era ele Vai Eu sabia que era ele Vai, pegisada Solta, pegisada Olha isso, cara Olha isso, mano Fiscal pra mim, mano Pô, olha aí Cara Que isso, cara Que merda Pô, olha Olha, olha Ah, velho Que isso Que isso, cara Que isso Ah, pelo amor de Deus, cara É inacreditável Bom desenho É inacreditável Pô, vai Tomando Mas é, não divide chocolate Pô, vocês estão de sacanagem Que má vontade Não, cara Isso é rock bala, mano Maciel se melando de merda Aí, rapaz Se o Anderson não ficou pica Acabou o mundo Bom, bom, bom Pô, calma Eu queria destacar Minhas representações do Maciel Esse eu fui mal, gente Esse eu fui mal Olha o Maciel Alguém tá navegando Na banana De que isso Pô, tá muito burro, Maciel Pô, aquele bananão Que anda na praia, mano Só podia ser isso Meu Deus do céu Olha o que bala Olha o que bala Andando em banana Boa O que é isso? Não esquece Alvinho, não esquece Eu achei que eu tomei o rosinho Eu achei que era você Caralho, cara Olha o Alvinho Olha o Alvinho Parece que ele tá fazendo Um chá de GPT, cara Vendindo um Web2iFood Um hambúrguer Pô, vai tomar no cu Olha o que o Deco colocou, cara É inacreditável, cara Aí, ó Eu fui bem, pô Fui bem no meu desenho Olha o praia Pô, vai se fudir Vai se fudir, praia Ele fez o O robôzinho O robôzinho da Disney Lá, o Olha o que o Marcel escreveu Bem bote lá Como é que é Casés jogando basquete E cesta Pô, vai se fudir Não, mas tu para pra olhar legal Olha lá Tá gerando uma casa de casés Vendo basquete Como sempre Caralho Aí não é Fudindo um iFood Aí não é Inacreditável Pô, isso não chegou Isso Isso é inacreditável Agora o que eu tô fazendo Esse é o deck escondido O deck escondido Pô, olha essa merda, cara Eu fiz isso surdo, velho Pô, quem botou isso? Pô, pelo amor de Deus, cara Cara, olha como é que tu botou, velho O Pig fez alguém comer no bolinho de queijo No gol, pô Olha isso aqui, cara Uma trave Do poste, cara Tu fez um gol É um cabo surdo, cara Meu Deus do céu Eu botei o tênis verde do Zequim Pra nem saber que era ele, mano Pô, fudeu Não veio pra mim isso Olha o que que é isso, cara Ah, é possível, moleque Que impossível Parabéns, Zequim Parabéns, Zequim O que é isso, velho? Panqueca Pô, tá de sacada Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Eu vou só fazer panqueca Ajudando de leite, cara Que é isso, olha isso, cara Olha esse desenho Olha o que veio pra mim Cozinhando lá longe Eu tenho até uma perspectiva de distância, tá ligado? O cara grandão aqui na frente Porra Olha o desenho Comendo puta no pé lá da estrada Eu achei que fosse um trocadilho Com Maciel e Macieira, pô Olha como é que tá puto esse cara, mano Ele tá puto mesmo Foi mal, fez ele puto Porra Caralho Olha o cara do Maciel Caralho Pô, seria impossível, né? O Maciel, né? Esse desenho é muito preguiçoso, gente É muito difícil esse desenho é o Maciel, cara Ah, Pig Você também é brincadeira, né? Essa interrogação do Pig é só caralho E aí? Porra, Maré Vocês não se esforçam, cara? O Maciel é muito edzinho também Olha lá o ed dele, ó Olha o manchinho que eu fazia, mano E por último, mas não menos importante Moedas Vamos ver qual é a frase do Chico Ah, cara Olha o fogo que veio pra mim, mano Pô, brincadeira Pô, olha isso O que o Maciel fez, cara? Ele falou japonês Ele botou um cara É, pô Ele não tá pegando Ele é o cu de mel Não, mano É o cu de mel, gente Porra, tu tá de sacanagem Ele tá comendo um lamin de merda As moscas As moscas, ninguém fala Caralho Pô, moleque E no final das contas O Pig acertou, mano Pô, agora vou te falar um bagulho, irmão Ai, mano Que isso, gente É um absurdo Tirando as nossas mais vontades Cara, por favor Alguém pode me mandar, por favor O desenho do deckinho do Pig Por favor Eu dei tudo aqui embaixo Pô, mano Eu escrevi errado Aí tá da que massa Eu botei da ta que massa Meu Jesus, gente Parabéns, homens Parabéns Bom Beleza A gente tem que marcar isso aqui mais vezes, hein Meus amigos Pô, isso aqui é espetacular de jogar Eu tô suando Vamos fazer mais vezes E melhor Armado E é isso Alguma consideração final, Pinguizada? Não, muito obrigado aí a todos O iFood e você Foi no convite Um beijo Alvos Foi um bom dia de desenho Mas pode melhorar, né Os competidores foram meio preguiçosos mesmo E caralho, crítica? Sim Pinguizada, principalmente Beltrão Nós é preguiçoso No desenho e na legenda, né Porra, tá de sacanagem Isso é um problema que vocês vão discutir agora, né Subindo ali na sala Guilherme Beltrão Seu adeus Apenas agradecer a oportunidade Um abraço a todos Chico Ah, uma grande terapia Pra todos vocês que desenham aí Meu querido Dequinho, por favor O desenhista Um até logo, né Que eu vou permanecer no chat Ih Entendi Lambo Pica Vulgo Maciel Já pediram o iFood vocês? Se não, pode iFood já, por favor, beleza? Excelente, moleque Um beijinho pra vocês, tá? Lorde Pinguizada O síndico Por favor De novo Um beijo Até a próxima Porque tava na hora, né Caralho Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Tchau, tchau Um beijinho Um beijinho Tchau Um beijinho Um beijinho E o Alvinho ficou sem falar, né E o Alvinho ficou sem falar Cara, vamos fazer mais isso, hein Vamos fazer mais isso, hein Você Pede um iFood já Agora Cadê o link? Bota o link de novo, produção E o Alvinho ficou sem falar, né